Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendi, e hoje eu vou te falar sobre o destarte, que é um termo que faz parte do nosso idioma, mas ainda assim costuma ter usos muito específicos e isso dificulta a compreensão. E eu sei que você deve estar curioso, mas antes eu quero te fazer aquele lembrete de sempre, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like bacana e comenta aqui no vídeo, combinado? Destarte é um termo classificado como uma conjunção coordenativa-conclusiva, o que significa dizer que propicia a ligação entre duas orações diferentes, para que essa junção possa expressar uma consequência ou uma conclusão. Se você vai fazer a prova do Enem, eu já te conto que essa palavra é uma boa maneira de esquematizar a sua proposta de intervenção, aquele último parágrafo que precisa dar uma solução para o problema apontado. Se você vai fazer o Enem, você sabe do que eu estou falando. Um outro meio de entender o seu uso é perceber a relação entre causa e efeito, já que geralmente a oração vem antes da presença dessa palavra e explica o que aconteceu. Logo depois do seu uso, podemos conferir as reações obtidas a partir do que houve anteriormente, uma forma de tornar os assuntos mais explicativos e com uma interpretação ainda mais completa. O seu uso é muito formal e por isso não é comum que nós vejamos isso sendo utilizado. Mas você pode ver aí presente em documentários, livros, redações jornalísticas, o que colabora para um certo rebuscamento da sua linguagem, né? Você falar de uma maneira melhor e isso costuma ser propiciado por espaços mais formais de modo geral. E para que você entenda ainda melhor sobre o seu significado eu vou te falar alguns sinônimos, né? Ou seja, palavras que podem ser substituídas por ela ou vice-versa sem que haja alguma mudança no sentido da frase. Alguns exemplos disso são desta maneira, assistindo e consequentemente, expressões das quais com certeza você já está mais familiarizado. E já que estamos aqui para tirar dúvidas, eu aproveito para te falar sobre o de start, que é bem parecido com de start, inclusive tendo o mesmo sentido. A grande diferença é que você deve usar de start para algo que já foi citado enquanto de start é para usar aí numa ideia nova. E agora esse vídeo está chegando até o fim e eu espero que você tenha gostado de entender melhor sobre esse termo e também sobre os seus possíveis usos. Me conta aqui embaixo o que você achou que eu vou estar de olho para saber. E por fim, é claro, me despeço de você com aquele desejo de ter aqui de novo, por isso não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!